Ela vai cantar primeiro o... Ah bom, então eu estava enganado, esse é um outro samba também compartilhei de Baden e que não tem nome ainda é um samba mais sentimental depois está cantando Formosa e esse você vai me desculpar, eu vou ficar com a letra na mão porque eu não estou seguro dela Ah, meu amor, não vais embora Vê a vida como chora Vê-me triste esta canção Ah, minha amada, não te ausente porque a dor que agora sente só te esquece de perder Ah, minha amada, não te ausente Ah, minha amada, não te ausente Ah, minha amada, não te ausente